Olá amigos do YouTube, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, tá? O canal Echando Baldo Construtor. Galera, eu quero falar com você hoje de como tirar o esquadro de uma construção, uma dica muito legal, entendeu? Você aí que vai ver esse vídeo pode ter aí aquele filete na sua casa, no pucelanato, na cerâmica, quando o cara começou com 10 e terminou com 15. O que que acontece isso aí? Construção fora do esquadro, e é chato pra caramba, principalmente as donas da casa, que já vi muito reclamar disso, elas acham muito bem. Então, assiste esse vídeo, que essa dica aqui vai ser muito bacana pra você que tá iniciando, e pra você que pensa em você mesmo fazer a sua construção, depois desse vídeo aqui, tenho certeza que você não vai ter mais dúvida, de como tá aí tirando o esquadro de uma casa, beleza? Pessoal, eu fiz aqui um gabarite, né? Como se faz no terreno normal, tá? O gabaritinho 3 destaca, esse daqui eu vou remover por enquanto, que é só pra você, depois, mais pro meio do vídeo, eu vou te explicar a importância desse gabarito aqui, tá? Então, aqui é como se fosse um terreno, né? Coloquei a linha, né? Os gabaritos aqui, tudo certinho, beleza? Pessoal, o gabarite é o seguinte, muita gente costuma trabalhar, porque é mais rápido, mais fácil, só com uma estaquinha só, não faz gabarito. Bom, você faz a construção, mas o risco da tua construção ficar fora do esquadro, é muito grande. Por quê? Esse gabarito aqui, ele só pode ser removido, depois que tiver o alicerce todo pronto, a viga baldrão, tudo prontinho, aí você remove esse gabarito, beleza? Então, no caso só da estaquinha, no decorrer de você estar cavando, sentando tijolo, até fazendo caixaria, essa estaque ela mexe, não tem como. Aqui não fica, aqui fica o firme, tá? E por que a vantagem do gabarito, de você jogar 100% no esquadro? Porque você tem esse espaço aqui, ó, tá? Pra você corrigir a linha no esquadro, se precisar, esse mesmo, né? Esse gabarito aqui, ele é recomendado, muitas vezes, em construção com menos parede, tá? Que é o gabarito de canto. É... Pra barracão, pra sala grande, e esses quatro cantos aqui é normal. Quando é uma construção, uma casa, por exemplo, que tem muitas paredes no meio, você pode fechar, tá? Essa talba aqui, você pode fechar ela, aí você vai usar pra fazer todas as divisões. No caso, é... Desses dois gabaritos de cabalete que eu tirei, aqui, se você, no caso, for fazer uma... construir uma parede aqui no meio, na tua obra tem uma parede aqui no meio, é muito importante que você use, fazer esse cabalete aqui, ó, tá? Você fazer esse cabalete aqui por quê? Você vai poder medir, tá? Você vai poder medir aqui no meio da tua obra, vamos supor que essa parede seja no meio, né? Você vai ter como você centralizar aqui a tua linha, tá? Do mesmo modo aqui, esse cabalete, ele fica firme, não vai ter como ele sair do lugar, você vai terminar aí, igual eu falei, o seu alicerce, e ele não vai mexer, e a tua obra vai estar no esclado, tá? Então é isso aí, né? Esse espaço aqui que é importante, e ele fica travado, tá? Então eu vou remover de novo, tá? E... Agora vamos pra uma esclada, galera, tem... Tem... Três conferências de esclado, tá? Essa simulação desses quadros, eu não vou fazer agora, mas eu vou fazer pra você, tá? Com o outro vídeo. Galera, vamos supor que você tá com a construção aí, dez metros, de construção, dez por seis, e aí muitas vezes você costuma segurar o esquadro na mão, tá? Colocar o esquadro aqui na mão. Galera, o risco da tua obra ficar fora do esquadro é grande, por quê? Você já pensou se esse esquadro aqui abrir um milímetro na linha, que você não vai conseguir segurar firme? Um milímetro aqui em dez metros, ele vai sair fora do esquadro lá, quatro, cinco, seis, cinco, tá? Então, o que que acontece? Eu vou fazer esses esquadros, eu vou usar essa mesma maquete aqui que eu fiz, pra modo de estar ensinando, dando a dica aqui de como funciona o nível de mangueira. Quando eu for fazer esse vídeo, eu vou estar com o esquadro feito, não fiz hoje, porque não deu tempo. Você vai fabricar um esquadro, você pode fazer ele sessenta por um metro, e aí você vai colocar um pé aqui, outro aqui e outro aqui, que ele fique de forma como se fosse uma banca, tá? Você vai apoiar ele na terra, né? Se você quiser fazer ele de ferro, você pode soldar três ferros de construção, e fixar ele na terra, e regular ele na altura da tua linha aqui, que aí ele vai ficar cem por cento parado, e aí você vai chegar só na linha no esquadro. Dendo que você chegou, colocou um canto no esquadro, não é mais obrigado você conferir os outros cantos, porque se você colocou, vamos supor, esse canto aqui está no esquadro, tá? Se colocou cem por cento no esquadro certinho, se você colocar uma comparação cinco metros aqui, e cinco metros aqui, cinco aqui e cinco aqui, tudo na medida certinha, vai ficar os quatro cantos no esquadro, igual isso aqui. Agora, se esse estiver fora do esquadro, você colocar a medida todos, vai ficar fora do esquadro, tá? Então é importante que você use um esquadro, ou se você trabalhar com esse esquadro aqui mesmo, você usa um tijolo de apoio, ou uma madeira, para o modo do esquadro parar cem por cento, para você poder ter certeza aí de quanto ele vai estar parado aqui na linha, e aqui em sequência. Opa, a minha maquete está solta aqui, ela balança. Galera, um outro esquadro, que funciona muito bem e não mexe, é você pegar, você pega uma caneta, ou um giz, alguma coisa que marca, você coloca oitenta centímetros aqui, tá? Nessa linha, você coloca oitenta, marca bem marcadinho, do cantinho aqui, você coloca oitenta, marca aqui, coloca sessenta aqui, tá? Se o canto estiver no esquadro, vai dar um metro certinho aqui, tá? Você coloca oitenta aqui, sessenta aqui, e dessa marca, nessa daqui, se tiver no esquadro, ela vai dar um metro certinho, tá? Esse é um esquadro, que eu trabalhei muito com ele, ele não mexe. Você trabalha um canto no esquadro, o resto você leva na medida, se você levar as medidas tudo certinho, a cobra vai ficar tudo no esquadro. Uma outra conferência de esquadro, que essa é cem por cento, tá? Essa não mexe. Você esquadrejou toda a sua obra, eu faço isso em todas, mesmo estando os cantos tudo no esquadro certinho, eu vou fazer o quadro DX, tá? Você vai medir aqui, tá? Vamos supor que vai dar dez metros, aí na sua obra. Se ela der do cantinho lá, nesse canto aqui, dez metros, se ela tiver no esquadro, ela vai dar dez metros aqui, meu amigo, tá? Se essa medida não conferir, não tá no esquadro, tá? Você pode trabalhar a linha, é a vantagem do gabarito, aqui, né? E aí você tem como tá trabalhando essas linhas pra modo de chegar a tua construção aí cem por cento no esquadro, né? Se ela bater aqui, essa medida de X aqui, a mesma medida ela der aqui, você pode construir que a tua serrânea, o teu teto, né? Vai ficar cem por cento, a tua casa vai ficar cem por cento no esquadro. O esquadro é muito importante. Tá, pessoal? Fiz essa maquete aqui, porque, né? Quero trabalhar os vídeos pra chegar aí, até você te ter facilidade pra você tá aprendendo, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Quero agradecer mais uma vez a sua participação. Quero que você comente esse vídeo, por favor, tá? Vá lá, comente. Se você ficou com alguma dúvida, comente. Eu vou responder, tá? Com o maior prazer. Quando você comenta um vídeo que você gostou, ou você de repente pensa, pô, vou dar uma força desse cara. Você comentou o vídeo dele, você joga ele na comunidade. A comunidade é aonde todo mundo que entra no YouTube aparece aqueles vídeos lá. Então, a comunidade é a clare. E quando você comenta o vídeo da pessoa, automaticamente ele vai pra comunidade. Então, você tá ajudando bastante a pessoa, tá? Então, faça seu comentário aí se você tiver dúvida. Por quê? Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. E essa força aí pra nós, a gente vai estar trabalhando pra ter um conteúdo com mais objetivo pra você. Beleza? Então, o que eu falei pra você, né? Espero que você tenha entendido certinho, né? O esquadro, eu falei, esse aqui, procure usar um tijolo, uma madeira, pra você tá parando o seu esquadro. Se for uma obra grande, você faz, ou pede pro serralheiro fazer um esquadro grande, tenta trabalhar com ele fixo, parado. e aí você vai conseguir ter mais, né? Certeza do seu esquadro. E essa conferência aqui de 80 em uma linha e 60 na outra pra dar um metro aqui, esse é sensacional, não mete. E o X, pessoal, esse aqui, a maioria dos febreiros faz. Esse X aqui, ele não mete. O que é, pessoal? Eu vou usar essa maquete pra modificar dando a dica pra vocês aí de como funciona o nível de madeira, tá? Esse vídeo vai vir após esse, depois, né? A gente vai estar explicando aí o desnível do terreno, o que você tem que fazer, entendeu? E é isso aí, galera, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele like, tá? Muito obrigado pela sua participação e seja bem-vindo ao canal de Enrovaldo Construtor. Beleza? Muito obrigado.